Fala Brasil, LNF TV fala diretamente de Cascavel aqui no Paraná, estou ao lado dos personagens dessa final de amanhã aqui ó, vou falar, o negócio está o ferro, a gente estava no treino aqui, já tinha a gente apoiando, o clima da cidade está demais, estou aqui professor, vai estar, o artilheiro da LNF, olha aqui, estava falando aqui fora do ar, que o cara está com 17 gols, que temporada hein mano, qual o tempo aí? Como você está se sentindo nesse ano de 2020? Ah, tem sido um ano incrível né, tanto para mim, como para toda a equipe, a gente está aproveitando cada momento, de toda essa atmosfera, esse ano maravilhoso que a gente está fazendo né, e vamos por mais, vamos com tudo aí para essa final para conseguir sentir como que essa cidade merece. Falando sobre a cidade, a gente estava andando por aqui e percebendo que a cidade de verdade está vivendo essa final, uma parada inédita para todo mundo e que realmente no treino tinha a gente apoiando já, como é que é quando você sai na rua, se fala um pouquinho sobre como que a cidade está pensando sobre essa final de amanhã. É o título do Cascavel, o futsal está inserido há muitos anos, nesses últimos meses melhorou bastante, a gente está conquistando algo realmente, e acredito que o torcedor também quer algo nacionalmente. O cascavel é uma equipe muito tradicional, é o maior vencedor do Caraná com sete títulos, e o torcedor tinha esse sonho de nós conseguirmos avançar, e nós também tínhamos esse propósito, esse sonho, a gente está entrando um sonho, colocamos em prática esse ano, temos uma beníssima equipe, com grandes jogadores que estão fazendo um ano fantástico, e estamos aí um passo de conseguir esse nosso objetivo. Vamos falar sobre a final então de amanhã, qual é a sua expectativa, já que o primeiro jogo, vocês estão com uma vantagem, o quanto que ela é importante, e o que você espera para amanhã? A expectativa é muito grande, a gente fez um grande jogo lá, mas a gente sabe que tudo vai se decidir aqui. A gente trabalhou focado, com os pés no chão, atentos a todos os detalhes, para a gente conseguir fazer a partida perfeita, e conseguir esse título aqui dentro de casa. O que é o mais difícil de ter que jogar contra o Magnus? A qualidade do adversário, é uma equipe muito qualificada, não à toa o atual campeão da liga, então a dificuldade vai ser enorme, a gente sabe disso, e se preparou para isso. Professor, eu queria saber qual é o ponto mais forte que você acha da sua equipe para essa final, o que o Cascavel, o que as pessoas que vão assistir a esse jogo podem esperar desse time que vai estar na quadra? É uma forma muito grande. Eu tenho jogadores que amam trabalhar quadra, que amam treinar, que amam melhorar o tempo todo. Eu falo que nossa equipe não é a mesma de um mês atrás, justamente por essa constância que eles têm, e eu vejo que nossa equipe está crescendo muito com a maturidade também, e gostar de dividir esses ambientes, jogar finais, e está fazendo muito bem para nós. E da parte da quadra, eu falo, da parte técnica ali, o que você acha que é um ponto forte que a sua equipe tem? Eu acredito que é o jogo coletivo, porque a gente fala o que é coletivo. Coletivo é um jogador subiópulo, se conectar, ser cooperativo, e eles conseguem fazer isso com naturalidade. O processo deles é fantástico, então quando a gente fala coletivo, é realmente que eles conseguem se associar muito bem na quadra. Agora, é claro, o jogo vai ser decidido na individualidade. Então, o Rony, por exemplo, tem 17 gols, imagina o tanto que nos ajudou a chegar até aqui. E assim vale para todos, todos eles, individualmente, brigaram muito, e o jogo coletivo é para acontecer isso, para potencializar o individual. Então, eu acredito que estão conseguindo fazer muito bem isso, e isso é muito importante. Rony, se eu tivesse que falar qual é o jogo perfeito que você espera, você leita a cabeça no travesseiro, você pensa em amanhã, qual é o cenário perfeito que você vê? Ah, a vitória, né? Acima de tudo, a vitória, não importa como for, né? A gente prefere que não tenha tanta emoção, né? Seja mais tranquilo, vai ser um jogo difícil, mas a gente almeja sair com essa vitória e esse título aqui da Ticaba. A gente vê que, assim, vocês se cobram muito na quadra, vocês estão com muita fome, como o Cassiano falou, só que a gente vê que vocês também têm trima, pô, vocês estavam aqui rindo, tem uma baita resenha por trás. Eu queria que você falasse um pouco sobre os caras, assim, porque a gente só vê eles lá na quadra, e aí não sabe quem é mais sério, quem brinca, mas quem é mais chato, o que é o mais chato desse tipo? Eu vou ter que entregar os amigos, né? Pô, chato, chato não tem ninguém, o pessoal é muito resenha, a gente gosta muito de brincar, de zoar, até pra descontrair desse clima de seriedade, né, que a gente tem dentro da quadra, de trabalho, de foco, então fora da quadra a gente descontrair bastante, a rapaziada é muito zoeira. Um outro ali, vai, só uma resenha de um outro ali. Um dos piores é o Zequinha. Zequinha é o rei da quadrilha. Você vê ele no jogo, essa cara de sério, o cara bravo. Nossa, lá de fora nada disso. Mas super héticou no irmãozão. Boa. Bom, pessoal, então, ó, já temos dois personagens dessa final, que amanhã isso aqui vai estar ao fervo. Fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais e também na LNFTV, que vai ter a transmissão, porque, ó, a cara de sério de quem tá aqui. Eu tentei até puxar uma resenha aqui, mas, ó, é guerra, é guerra. É ou não é, professor? Primeiro, é um prazer de falar um pouco sobre a equipe do Sorocaba. A equipe do Sorocaba é fantástica, fantástica. Não é à toa que foi campeã invicto no ano passado e permanece sendo muito forte. Então, pra nós também é um prazer estar dividindo essa final com eles. Respeitamos demais e queremos muito esse título. Nós lutamos muito e estamos próximos. Agora sabemos que temos um concorrente à altura e vamos lutar muito para a gente conseguir ser objetivos. Boa sorte, professor. Muito obrigado. Boa sorte, Rony. Muito obrigado. Parabéns pelo seu ano. Obrigado. Até a próxima, pessoal.